O amadurecimento da estrutura nervosa também. A gente sabe como criança, você vai ter uma série de uma quantidade lá de estabelecimento de ligações neuronais e isso vai aumentando conforme você vai vivendo, vai tendo experiências, vai reconhecendo suas emoções, você vai ampliando o que a gente chama de plasticidade neuronal, em que você vai ter várias conexões sinápticas entre os neurônios, possibilitando um circuito elétrico de maior qualidade. Então quando a gente trata eles como adolescentes, a gente está permitindo esse amadurecimento. Se eu pulo essa etapa, então se eu espero que ele tenha um comportamento diferente, talvez lá na frente ele vai ser um adulto frustrado, ele vai ter dificuldade em lidar com as suas emoções. E quando a gente fala em inteligência emocional, a gente sabe que hoje é muito importante no mercado de trabalho. Hoje se avalia muito mais o quociente emocional do que o quociente intelectual, o que a gente chama de QE do que o QI.